Acesse o nosso site www.opusdei.com.br Acesse o nosso site www.opusdei.com Acesse o nosso site www.opusdei.com.br 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 E o primeiro relator da noite. Atenção, galera. Maria, que vai dar para o pato de jiu-jitsu. Como é que eu sou paixão do poder? Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. O parecendo é o da crescente, e o do ponto de manhã é o do. Atenção na parte da Lílula do São Bairro, Cristo do Cerveiro, Lílula da Coveira, a terceira e terceira e terceira e terceira e terceira e terceira e terceira. Amém. 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 Daniel Patia Guavini. Amém. 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 Obrigado.